Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier As edições da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é gravado Mas você pode entrar em contato conosco Enviando suas perguntas Solicitando esclarecimento Enviando suas reclamações, sugestões Enfim, qualquer contato que você queira fazer conosco Você poderá utilizar o telefone 21-3386-1400 E pode usar ainda o WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail EstudodeEmanuel Arroba RadioRioDeJaneiro Ponto AM Ponto BR E nós ficamos aqui então Aguardando o seu contato Este nosso programa, ele é represado Aos sábados às 23 horas 11 horas da noite E fica disponível Os quatro últimos programas No nosso site E na rede social YouTube Rádio Rio de Janeiro Barra playlist Vocês vão encontrar lá Todos os programas gravados Até o dia de hoje Então Nós estamos aqui à disposição Para a gente Fazer esse estudo Das obras de Emmanuel E hoje Nós vamos estudar Uma mensagem Do livro Vinha de Luz É a mensagem 101 E é uma pergunta Ouvistes Nós vamos ouvi-la Na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira Ouvistes Tenho-vos dito estas coisas Para que vós não escandalizeis Jesus João Capítulo 16 Versículo 1 Antes de retornar às esferas resplandecentes O Mestre Divino Não nos deixou ao desamparo Quanto às advertências No trabalho a fazer Quando o Espírito Amadurecido Na compreensão Da obra redentora Se entrega Ao campo De serviço evangélico Não prescinde Das informações Prévias do Senhor É indispensável Ouvi-las Para que se não Escandalize No quadro Das obrigações Comuns Esclareceu-nos A palavra do Mestre Que Enquanto Perdurasse A dominação Da ignorância No mundo Os legítimos Cultivadores Dos princípios Da renovação espiritual Por ele trazidos Não seriam Observados Com simpatia Seriam perseguidos Sem tréguas Pelas forças Da sombra Compareceriam A tribunais Condenatórios Para se inteirarem Das falsas Acusações Dos que se encontram Ainda incapacitados De maior entendimento Suportariam Remoques De familiares Estranhos A iluminação Interior Sofreriam A expulsão Dos templos Organizados Pela pragmática Das seitas Literalistas Escutariam Libelos Gratuitos Das inteligências Votadas Ao escárnio Das verdades Divinas Viveriam Ao modo De ovelhas Pacíficas Entre lobos Famulentos Sustentariam Guerra Incessante Contra o mal Cairiam Em ciladas Torpes Contemplariam O crescimento Do joio Ao lado Do trigo Identificariam O progresso Efêmero Dos ímpios Carregariam Consigo As marcas Da cruz Experimentariam A incompreensão De muitos Sentiriam Solidão Nas horas Graves Viveriam De perto A calúnia A pedrada A ingratidão O mestre Divino Pois Não deixou Os companheiros E continuadores Desavisados Não oferecia A nenhum Aprendiz Na terra A coroa De rosas Sem espinhos Prometeu-lhes Luta edificante Trabalho Educativo Situações Retificadoras Ensejos De iluminação Pela grandeza Do sacrifício Que produz Elevação E do espírito De serviço Que estabelece Luz E paz É importante Deste modo Para quantos Amadureceram Os raciocínios Na luta Terrestre Aviva a recordação Das advertências Do Cristo No setor Da edificação Evangélica Para que se não Escandalizem Nos testemunhos Difíceis Do plano Individual Então como nós Vemos E ouvimos O Emmanuel Ele Consulta Aqui Faz a citação O Evangelho De João Capítulo 16 O primeiro Versículo E é interessante Que esse Evangelho De João Ele é Ele vai tratar O assunto Aqui Em que ele fala Da partida De Jesus E da vinda Do paráclito Aquele Que consola Ou conforta Aquele que encoraja E reanima Ou seja Para nós O espírito De verdade O consolador E com isso Ele prepara Os discípulos Para as perseguições Que virão E ainda Nesse capítulo 16 João Contrasta O amor De Jesus Com o ódio Do mundo Então é interessante Que esse evangelho De João Depois de tanto Tempo Ele continua Perfeitamente Atualizado E ele faz Aqui Logo no Primeiro Versículo A advertência Em que Jesus Nos diz Tenho lhes dito Tudo isso Para que vocês Não venham A tropeçar Jesus Já estava Nos informando Que haveriam Tropeços Na frente É natural Que isso Aconteça E nós Precisamos Entender Como é Que nós Vamos vencer Esses tropeços Como é Que nós Vamos contornar Os obstáculos Ou superar Esses obstáculos E no capítulo Aqui 16 João Ainda continua Dizendo o seguinte Vocês serão Expulsos Das sinagogas Então João Registra O que Jesus Estava falando De fato Virá o tempo Quando quem Os matar Pensará Que está Prestando Culto A Deus Quer dizer Aqui Jesus Já estava Prevendo Quantas atrocidades Nós faríamos Em nome de Deus Então Já era Uma Um alerta Importante Jesus Ainda diz Farão Essas coisas Porque não Conheceram Nem o Pai E nem a mim Estou lhe Dizendo isso Para que Quando chegar A hora Lembre-se De que Eu os avisei Não lhes Disse isso No princípio Porque eu Estava Com vocês Agora Que vou Para aquele Que me enviou Nenhum De vocês Me pergunta Para onde Vais Porque falei Destas coisas O coração De vocês Encheu-se De tristeza Mas Eu lhes afirmo Que é Para o bem De vocês Que eu vou Se eu não For O conselheiro Não virá Para vocês Mas se eu For Eu O enviarei Então aqui A promessa De Jesus De enviar O Espírito Da verdade O Consolador Está muito Clara Para nós E nós Sabemos Hoje Que O Consolador É nada mais Nada menos Do que a doutrina Cristã Espírita A doutrina Dos Espíritos E ele Cumpriu E nós Vemos ainda Na fala De Jesus Ele Complementa Quando ele Vier Convencerá O mundo Do pecado Da justiça E do juízo De pecado Porque os homens Não creem em mim Da justiça Porque vou Para o Pai E vocês Não me verão Mais E do juízo Porque o príncipe Deste mundo Já está Condenado Tenho ainda Muito Que lhes dizer Mas vocês Não podem Suportar Agora Ou seja Naquele momento Nós não tínhamos Capacidade De entender Tudo que Jesus Estava nos passando E daí A advertência De João Ouviste Como o Emmanuel Nos coloca Será que nós Ouvimos isso Claramente É Jesus Que nos falou Falou aos apóstolos E está registrado Até hoje Nos evangelhos Então Quando vier Esse consolador Ele vai convencer O mundo Do pecado Da justiça E do juízo Do pecado Por que? Porque os homens Não creem Nele Jesus Isso acontece Até hoje Quanta gente Acha Ah Mas Jesus É outra coisa É um ser De outro mundo Enfim Criam Criam Uma série De fantasias Como se Jesus Não tivesse Passado Por tudo Que nós Passamos Jesus Apenas Começou Primeiro E Segundo Se consta Teve a sua Trajetória Sempre Ascendente Mas Nós Muitas vezes Ainda não Acreditamos Nele Quando ele Fala da justiça Porque ele está Indo ao pai E nós Não vamos Vê-los Mais Então Isso é bem Natural É justo Que aconteça Isso Porque o pai Não ia Colocar Jesus Aqui Permanentemente Conosco Ele veio Vivenciou Mostrou Para nós Exemplificou E partiu De volta Ao pai Porque afinal De contas Isso aqui A terra O mundo De provas E expiações Para um espírito Puro Como Jesus É muito sacrifício A preparação Dele O sacrifício Para ele poder Estar aqui Conosco Foi muito Grande Mas ele Suportou Com tranquilidade Então nada mais justo Do que ele voltasse Ao pai Voltasse A plenitude E quando ele Fala do juízo Porque o príncipe Deste mundo Já está Condenado Ele já está Anunciando Que não há mais O que fazer Ele já está Condenado E ele sabe O que vai acontecer Logo na frente E aqui O evangelista Ainda continua João Continua As palavras De Jesus Tenho ainda Muito Que lhes dizer Mas vocês Não o podem Suportar Agora Nós não estávamos Preparados Para ouvir Mas quando o espírito Da verdade Vier Ele os guiará Para toda a verdade E não é isso Que está acontecendo Conosco Quando a gente Entende a doutrina Dos espíritos A gente fica esclarecido Tudo aquilo que a gente Ficou em dúvida Em todo o nosso passado Em todos os outros Segmentos religiosos Por onde nós passamos As dúvidas Permaneciam Agora não Está tudo claro Está tudo esclarecido E ele ainda diz Não falará de si mesmo Falará apenas O que ouvir E lhes anunciará O que está por vir Então Esse espírito De verdade Ele vai falar Daquilo que ele Vivencia Daquilo que ele Aprendeu E vai anunciar Tudo para nós O que iria acontecer Ele me glorificará Porque receberá Do que é meu E o tornará Conhecido a vocês Tudo o que pertence Ao pai é meu Por isso eu disse Que o espírito Receberá do que é meu E o tornará Conhecido a vocês Então é interessante Que Jesus coloca Muito claro Que ele representa O pai E o espírito De verdade O representa Então é muito Interessante Porque Nós não vamos Falar de nós Eu estou aqui Relembrando O que Jesus Falou O que João Registrou E o que a doutrina Dos espíritos Veio confirmar Para todos nós E mais à frente Jesus ainda Falando Ele diz Certamente vocês chorarão E se lamentarão Mas o mundo se alegrará Vocês se entristecerão Mas a tristeza de vocês Se transformará Em alegria E ele faz uma comparação Muito interessante A mulher que está dando A luz Sente dores Porque chegou a sua hora Mas quando o bebê Nasce Ela esquece A angústia Por causa da alegria De ter nascido No mundo Um menino E isso é bem característico As mães As mulheres Que tiveram Seus filhos Elas sabem Exatamente isso Nove meses Ali De acompanhamento Umas passam mal Toda aquela série De dificuldades A mudança No seu corpo A mudança hormonal A mudança Até do humor Muitas vezes Quanta coisa Acontece E aí Na hora do parto Principalmente No parto normal Aquela dor Naquele momento Mas logo depois Quando ela pega O filho no colo Acabou Aquilo tudo superou E é isso que Jesus Está dizendo para nós Nós vamos passar Tribulações Mas a gente tem que Aprender a suportá-las E seguir em frente E aí ele ainda diz Agora é hora De tristeza Para vocês Mas eu os verei Outra vez E vocês se alegrando E ninguém Lhes tirará Essa alegria Naquele dia Vocês não me perguntarão Mais nada Eu lhes asseguro Que meu pai Lhes dará Tudo que pedirem Em meu nome Peçam E receberão Para que a alegria De vocês Seja completa E aí ele complementa ainda Embora eu tenha falado Por meio de figuras Vem a hora Em que não usarei Mais esse tipo De linguagem Mas lhes falarei Abertamente A respeito De meu pai Então é nesse momento Que nós vamos poder Estar em comunhão Com Jesus E em consequência Com Deus Pai Essa hora Vai acontecer E só depende De nós Porque Deus Está sempre pronto Jesus também Nós é que precisamos Nos sintonizar Com eles Através Das nossas Atitudes Dos nossos pensamentos Das nossas ações Então é importante isso E aí Mais para o finalzinho João ainda registra Aproxima-se a hora E já chegou Quando vocês serão Espalhados Cada um Para a sua casa Vocês me deixarão Sozinho Mas eu não estou Sozinho Pois meu pai Está comigo Isso é importante Também A minha avó Tinha esse Hábito interessante Está sozinha A avó Não Estou eu e Deus Então isso era Uma convicção Dela Que a gente deve Preservar Com cada um De nós Nós nunca Estamos sós E aí Já fomos alertados Pela espiritualidade Que as testemunhas Ao nosso redor São inúmeras Então são Multidões Estão sempre No nosso entorno E nós vamos Sintonizar com aqueles Que nós tivermos Com a nossa mente Com o nosso pensamento Nosso sentimento Então que nós Estejamos sempre Sintonizados com o pai Para que a gente Possa continuar E concluindo Aqui O evangelho De João Ele ainda Coloca Palavras de Jesus Eu lhes disse Essas coisas Para que em mim Vocês tenham Paz Neste mundo Vocês terão Aflições Contudo Tenham Ânimo Eu venci O mundo Até hoje Tem muita gente Que acha que Jesus Foi um perdedor Ficou na cruz Com tudo aquilo Que a gente já sabe Todo aquele sofrimento Foi julgado Foi condenado E até hoje E até hoje tem gente Que acha que ele Perdeu E a gente vai Entendendo Com o tempo Que a doutrina Vai nos orientando Vai nos esclarecendo Através do próprio Espírito de verdade Como ele nos disse A gente vai vendo Que na verdade A gente não está Perdendo nada Nós estamos Aprendendo E o Emmanuel Deixa isso bem claro Quando ele coloca Logo no início O mestre divino Não nos deixou Ao desamparo Quanto as advertências No trabalho A fazer Antes de retornar Às esferas Replandescentes Então Jesus nos alertou Do que iria acontecer E o Emmanuel Ainda diz Quando o espírito Amadurecido Compreende A obra Redentora Ele se entrega Ao campo De serviço Evangélico Mas não Prescinde Das informações Prévias Do Senhor Ou seja Nós temos Que ouvir O que Jesus Pregou O que ele Exemplificou Para que a gente Possa amadurecer E caminhar Seguir em frente E Nas obrigações Comuns Nós vamos Ter que dar Continuidade Emmanuel Ainda nos diz O mestre Esclareceu Para nós Enquanto Perdurassem A dominação Da ignorância Do mundo Então Isso até hoje A ignorância Ainda prevalece Tem muita gente Que ainda não aceitou Jesus Que não conhece Jesus Que não conhece Os evangelhos Não conhece A bíblia Não conhece Religião Nenhuma Estão vivendo Numa ilusão E aí O sofrimento Vai ser Muito maior Futuramente Certamente Pode parecer Que estão muito bem Na atualidade Principalmente Os materialistas Hoje estão Muito bem Mas Haverá choro E ranger de dentes No momento Oportuno Vamos prestar conta O que fizeste Das Dos bens Daquilo Tudo que foi colocado Nas suas mãos Vamos prestar conta Então Na sequência Que o Emmanuel Ainda nos lembra Os legítimos Cultivadores Dos princípios Da renovação Trazidos por Jesus Não seriam Observados Com simpatia Nós ainda temos Espíritas Que tem vergonha De dizer que é espírita Nós temos Cristãos Que não falam Que são cristãos E dependendo Do ambiente Onde está Não fala nem Em religião Então É uma pessoa Como outra Qualquer E não Se confessa Da sua religião Porque quando a gente Se diz cristão Você já passa Uma imagem E quando a gente Se diz espírita Uma imagem De um cristão Muito mais criterioso No seu dia a dia Na sua busca De aperfeiçoamento E aí O Emmanuel nos lembra Seremos perseguidos Sem tréguas Pelas forças Da sombra Por isso O vigiai E o orai Por quê? Todos nós Temos dívidas E os nossos Companheiros A quem nós fizemos mal Em outras vidas A quem nós devemos Eles estão junto a nós E nós precisamos Estar alertas Para não sintonizarmos Com ele Ao contrário Como disse Jesus Primeiro Pagar a nossa dívida Primeiro Pedir desculpas Para que eles Para que eles possam Compreender Que nós não somos Mais aqueles Nós já estamos Num processo De melhoria E aí O Emmanuel ainda Lembra Que os cultivadores De Jesus Iriam aos tribunais Condenatórios Iam suportar Remox Insinuações Maliciosas Zombarias Até mesmo De familiares E não é isso Que acontece Sofreriam a expulsão Dos templos Quantos espíritas Já foram colocados Para fora De outros templos De outras religiões Porque vocês Invocam demônios Então a pessoa Por ignorância Acaba cometendo Essas injustiças E nós vamos brigar? Não Nós vamos aceitar Isso com naturalidade Vamos seguir em frente Como nós vimos Um pouco antes Nos estudos A poeira Da sandália Vamos sacudir a poeira Quer dizer Não vamos levar Nada daquilo de ruim Que possa ter Naqueles ambientes Sustentariam guerras Incessantes contra o mal Cairiam em ciladas torpes Contemplaria o crescimento Do joio ao lado do trigo É duro Você ver a pessoa errada Conseguir melhorar A sua casa O seu automóvel Viaja Tem tantas coisas Que você gostaria de ter E não tem Mas aí vamos lembrar de Jesus O que que Jesus tinha? Nenhuma pedra Para botar a cabeça Então é isso mesmo Nós temos que suportar Com tranquilidade E Esses tropeços Vão acontecer Mas nós temos que carregar As marcas da cruz Não quero dizer Que a gente tenha que sofrer Que a gente goste de sofrer Não é isso Mas é necessário Porque o sofrimento Também faz a gente crescer E na medida Que a gente compreende Tudo isso Que a gente está passando E olha para o futuro A gente sofre menos Então Calúnia Pedrada Ingratidão Já começou com Jesus Que dirá para nós Então vamos sofrer E vamos suportar Com resignação Com o consentimento Do nosso coração Que nós sabemos Que os nossos irmãos Ainda são ignorantes Um dia serão mais esclarecidos Do que nós E nós também estaremos Mais esclarecidos E aqui E aqui o Emmanuel Ele conclui dizendo Ele prometeu-lhes Luta edificante Trabalho educativo Situações retificadoras Em sejo de iluminação Através da grandeza Do sacrifício Que sacrifício Físico e moral Para que nós nos elevemos Para que nós tenhamos O espírito de serviço Que estabelece Luz e paz Fazermos a verdadeira caridade A caridade conosco A caridade com o nosso próximo A caridade moral Que é a mais importante Então Todos nós Quando amadurecermos Temos que lembrar Essas advertências do Cristo Colocá-las dentro do nosso coração Da nossa mente E não nos escandalizarmos Na hora do nosso testemunho Difícil No nosso dia a dia Então meus amigos Mais uma vez O Emmanuel Nos convocando Para ouvir O que Jesus falou E colocando Na prática Do nosso dia a dia Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro